Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora falar sobre estrutura e formas de relevo. Estrutura, forma de relevo. São os agentes modificadores chegando. É como a gente vai perceber, é o resultado daquelas ações das rochas se modificando, fazendo o intemperismo, fazendo os movimentos tectônicos, dando origem a uma nova parte da geologia, que agora a gente vai chamar de geomorfologia, que é o estudo das formas do relevo e como as rochas se modelam na paisagem. Está entendendo a diferença? Antes a gente estudou só a parte física menos da rocha. Agora a gente vai ver o modelamento, como é que ela está transformada e como ela se apresenta de fato na paisagem. Lembra da paisagem? Que é aquela parte do espaço geográfico do qual nós conseguimos ver e em outro sentido a gente consegue sentir frio, o barulho, o cheiro, enfim. É aí que nós temos a representação da paisagem, a forma como a paisagem está sendo mostrada para a gente. E a gente vai definir então essas estruturas e essas formas de relevo da seguinte maneira. A estrutura de relevo é como ela está organizada, é como ela foi criada mesmo. Se a gente pegar ela e ver nos seus mínimos detalhes, nós vamos chamar isso de estrutura. E ela pode ser dividida de três maneiras. Os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e as faixas orogênicas. Os escudos cristalinos, eles são formados por rochas magmáticas e metamórficas. São rochas que durante muito tempo, elas aguentaram um processo de erosão. Não que ela não aconteceu uma erosão, um desgaste dessa rocha. Ela aconteceu. Mas ela conseguiu não ser modificada, vamos dizer assim. Ela conseguiu permanecer da mesma estrutura inicial de quando ela foi formada. Um exemplo seria as regiões da Serra do Mar, do Pão de Açúcar, do Morro do Corcovado. Nós vamos ter a mesma estrutura cristalina. Rochas muito duras. E normalmente dão origem à formação de minerais metálicos. É nesse processo que nós vamos entender a extração de minerais metálicos. Como o ferro, o manganês, o cobre, o chumbo. Todos eles vão ser tirados daqui, dos escudos cristalinos. É onde tem essa formação. Se a gente pensar nos escudos cristalinos formados por rochas magmáticas e metamórficas, nós vamos lembrar do quartzo, da mica, do feudo espátula, do granito, que depois virou gnaice. Olha só. Nós temos aí, então, uma quantidade de minerais que resistiu a um determinado tempo. Ela sofreu erosão? Sofreu. Sofreu esse desgaste? Sofreu. E esse desgaste, esse material que sofreu o processo de intemperízo, desgaste, e depois essa acumulação em algum lugar, deu origem às bacias sedimentares. Então, imagine todo o material que estava nessa região aqui, todo aqui, montado aqui, sofreu desgaste, acabou sendo levado para esses lugares aqui. Acumulou diversos minerais que antes estavam aqui e sofreu esse desgaste, acabou formando essa bacia sedimentar. Então, essas bacias sedimentares, elas foram formadas por um acúmulo de diversos minerais que formaram o processo de litificação, reagregação. Minerazinho mais mineralzinho, juntou e formou uma nova rocha. Aqui, deu origem às rochas sedimentares. Esse tipo de rocha sedimentar, então, ela pode ser formada, tanto por rochas antigas ou por rochas recentes. Uma rocha sedimentar antiga, um arenito, por exemplo. Então, esse material que acabou sofrendo aí um processo de litificação, que é aquela reagregação mesmo do mineral, sabe? Mineral mais mineral, se juntou, formou uma rocha. E ela pode ser tanto antiga quanto recente. Recente, antiga. É lá no período de 200 milhões de anos atrás, quando um determinado terreno era fundo do oceano, que sofreu essa compactação de origem arenito, por exemplo. Ou então, formou uma região de calcário. Tudo isso acabou formando áreas de bacias sedimentares antigas. Ou então, é uma região formada por, hoje, uma região de manguezal. Ou então, uma ilha formada por bancos de areia, formada por material que acaba sendo jogado aí para áreas mais baixas. Um exemplo, a ilha de Marajó, no Pará, que ela é formada por todos os sedimentos que vêm lá da Cordilheira dos Andes, que vem carregada pelo rio Amazonas, chegando até aquela região. Vejam, então, que nós temos áreas de bacias sedimentares. Mas, perceberam que as bacias sedimentares são áreas mais baixas em relação aos escudos cristalinos? E faz sentido. Sabe por quê? Porque a gravidade precisa dessa ajuda, né? O material está aqui e ela vai caminhar sempre pela lei do menor esforço. Ela vai chegar sempre na parte mais baixa. Então, basicamente, nós temos aqui as áreas da estrutura onde temos o escudo cristalino, vai formar os processos de erosão. Agora, as áreas de bacia sedimentar vai formar um processo de acumulação. Vai formar, acumular o material sedimentado, formando a bacia sedimentar. Ok? Ah, mas Silvestre, temos as faixas orogênicas também. O que é a faixa orogênica? É quando há aquele encontro das placas tectônicas. Então, essas duas placas estão em processo de convergência e ela acaba dando origem à orogênese, faixa orogênica. Oro significa montanha. Gênese, formação. Formação de montanhas. Então, com isso, as placas, elas acabam se juntando, se dobrando e se erguentam e dando origem a novas montanhas. Aí, nós temos uma nova estrutura de relevo. Essa estrutura de relevo, faixa orogênica, ela não é muito comum no Brasil. Isso vai acontecer, óbvio, em áreas de encontros e placas tectônicas. Então, vamos ter na Cordilheira dos Andes, vamos ter no Himalaia, vamos ter nas montanhas rochosas nos Estados Unidos, nesses lugares sim. A Serra do Mar, ela vai ter uma formação mais escudo cristalino mesmo. Ok? Bom, essas são as estruturas de relevo. É aquilo que a gente vê por dentro da rocha, como que ela é formada. Agora, as formas de relevo, isso aqui é mais clássico, a gente aprende bem. Só que a gente sempre aprende na decoreba, né? Então, vamos tentar quebrar essa história de decoreba? Vamos entender como é que essas coisas acontecem? Veja, esse desenho é um desenho clássico, quando a gente pensa em formas de relevo. Planalto, planície, depressão, montanha, depressão relativa, absoluta. Perceba, gente. Nós temos aqui a planície, áreas mais baixas. Essas áreas mais baixas, segundo um geógrafo muito importante, chamado Jurandir Ross, ela é classificada como uma região de até 300 metros de altitude. Ela só vai ser áreas baixas, uma área plana, baixa. E, importante, ela sofre um processo de formação de bacia sedimentar. Então, nessa região de planície, vai ter o processo de sedimentação. Está entendendo? Agora, quando nós temos uma elevação, passou dessas áreas de 300 metros acima do nível do mar, e é uma região mais planificada, que sofre agora, ao invés de uma sedimentação, já gera um processo de erosão, nós vamos ter uma área de planalto. Plano alto. Está lembrado? Uma área acima de 300 metros de altitude e que, ao invés de sedimentar, ela vai erodir, vai desgastar. Ok? Então, vai ter essa ação erosiva. Agora, a depressão é um pouco diferente, porque ela vai ter duas classificações. Se a gente colocar, então, primeiro, depressão, ele é um rebaixamento. Pensa em uma pessoa depressiva. Oh, que tristeza, ela está se rebaixando frente àquilo, ao problema que está acontecendo. Pensa em uma depressão dessa maneira. Na geologia, ela é mais ou menos isso. É um afundamento, é uma parte onde vai ficar mais rebaixado. Dependendo de como é esse rebaixamento, a gente vai ter um nome. Então, se essa depressão, ela é tão grande a ponto de que ela passa do nível do mar, ela é abaixo do nível do mar, vamos chamar isso de depressão absoluta. E essa região de depressão absoluta, normalmente, formam lagos tectônicos. É o caso do Mar Morto, do Lago Vitória, acabam formando essas áreas de formação de mares, principalmente, ou lagos, enfim. Agora, quando nós temos uma depressão relativa, ela vai estar acima de 300 metros de altitude. Ah, mas então seria classificado como planalto, professor? É, mas ela é classificada como rebaixamento de um planalto. Como que a gente pode classificar isso? É simples, para toda depressão relativa, ela precisa ter do lado um planalto. Por isso que ela é o rebaixamento de um planalto. Tem o planalto, tem a depressão relativa. Se não houver um planalto do lado da depressão relativa, a depressão é o planalto. Está entendendo? Então, essa característica, então, a depressão relativa vai ser sempre o rebaixamento. Então, você vai ter o planalto, o seu rebaixamento. Por fim, nós vamos ter a montanha. A montanha, ela vem lá daquela estrutura de faixa orogênica. Formação, encontro das placas tectônicas. Então, essas montanhas, nós vamos ter essas formações, esses dobramentos modernos, acima de 3 mil metros de altitude. Então, ela não sofreu ainda tanto processo de erosão. Está entendendo? Porque ela é um dobramento moderno. Moderno? Como assim uma montanha é moderna? É. Na geologia, a gente pode chamar de dobramento moderno o que aconteceu nessas faixas orogênicas, esses encontros de placas tectônicas que aconteceram até 50 milhões de anos atrás. Agora, os escudos cristalinos, por exemplo, já vão ter aí uma formação de 500 milhões de anos atrás. Então, a gente vai chamar isso de faixas de dobramentos antigos. Está entendendo a diferença? Aí, nós temos a característica da escala do tempo geológico que é diferente do tempo histórico. Dessa maneira, nós temos os formatos de relevo, que é a parte aí da superfície que vivemos. Então, nós temos áreas de planície, onde temos aí esse relevo mais plano, no nível do mar. O planalto, onde temos acima de 300 metros, uma área plana que sofre erosão. As montanhas, essas áreas de dobramentos modernos, acima de 3 mil. E as depressões, que se abaixo do nível do mar vai ser absoluta, se acima vai ser relativa. Assim como a organização da estrutura das bacias sedimentares e dos escudos cristalinos. Ok? Entendeu essa aula? Eu espero que você tenha entendido. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e tchau, tchau!